Olá! Hoje um rostinho diferente aqui, a Gabi tá de férias e eu, Carol Prado, vim direto do G1 Explica pra comandar o quiz dos famosos. Eu dei sorte, viu, porque o convidado de hoje é super legal, talentoso e olha, cá entre nós é bem alto. Antes de eu revelar quem é, me dá aquela moral, segue a gente aqui no canal do G1, ativa aquele sininho pra receber as notificações e deixa seu like aí no final do vídeo. Olha, o convidado de hoje é cantor e tem bastante experiência em reality shows. Ele participou do BBB e arrasou no No Limite, foi um dos finalistas. É o Viegas, ele já mostrou que manda muito bem nos desafios físicos. Será que ele tá bem informado também? Vamos cobrir. Música E aí, tudo bem? Certinho? Eu que agradeço o convite. Não sei como é que vai ser esse resultado aí, né, mas vamos aí. Você acha que vai ser mais difícil do que as provas do No Limite? Ah, vai. Porque eu acho que muito do que eu já passei ali no programa, eu já vivenciei, eu tava meio que habituado, assim, de uma certa forma. Agora, se eu te falar a última vez que eu entrei nos sites aí pra saber as últimas notícias, TV, televisão e tudo, né? Vamos começar com uma bem fácil sobre esporte, hein? Verdadeiro ou falso? Nas Paralimpíadas de Tóquio, que terminaram nessa semana, o Brasil superou a marca de 100 medalhas de ouro em toda a história dos Jogos. Você acha que isso é verdade ou... acho que tá de mais ou de menos? Eu... eu acho que é falso. Falso? Você acha que é mais ou menos? É, eu acho. Eu acho que menos. É verdadeiro. Acho que menos. Assim, é verdadeiro? Nossa, que bênção. Então, assim, essa galera merece mais ainda, porque sem incentivo do jeito que é e conseguir essa marca aí, são os verdadeiros heróis, viu? O cinema perdeu nessa semana o ator Jean-Paul Belmondo, de filmes como A Coçado. Ele foi ícone de um movimento cinematográfico bem importante. Que movimento é esse? Atenção, hein? Você sabe que essa daqui eu vou mandar, assim, mais aquele chutão, assim, tipo... Vixe! Eu vou na... a primeira, que era o Cinema Novo? Cinema Novo, isso. Essa? Eu vou na... Confirma? É. Errou. Confirma. Letra D, Nouvelle Vague. Deixa. Essa você errou. Nossa, essa daí eu nunca nem tinha ouvido falar. Não ia mesmo. Ó. Ah, mas eu não posso zerar. Tenho que acertar uma por isso. Não, confia, confia. Um aeroporto da cidade de Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, foi cenário de um arrastão de aviões. Três aeronaves foram roubadas por um grupo de 18 criminosos. Esse caso, assim, surreal. Aconteceu nessa semana. Foi uma das matérias mais lidas aqui do G1. Um desses aviões que foram roubados pertence a um cantor famoso. Que cantor é esse? Luan Santana, Léo Santana, Ney Mato Grosso ou Almissater? Ah, essa daí? Como não pode ser? É a A. Luan Santana? Essa foi pegadinha, hein? Não é o Luan Santana, é o Almissater, letra D. Droga, eu fiquei em dúvida entre essas duas, viu? Nessa semana, muita gente se assustou com a notícia de que foram identificados novos casos de uma doença que provocou mortes aqui no Brasil, lá nos anos 90. Só que, assim, a OMS já disse que a gente não precisa se assustar, que esses casos não representam risco para a população. Mas que doença é essa? Letra A. Vaca louca. B. Varíola. C. Febre amarela. Ou D. Gripe espanhola. Ainda vai ter pergunta de música, assim? Hum, a música vai ser meio difícil. Droga. Deixa eu ver, Jesus. Caramba. Eu vou nascer. C? Febre amarela? Errou. É a Vaca Louca. Ah, 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 ah. Rolaram protestos agora, no dia 7 de setembro. E aí, durante esses protestos, o presidente Jair Bolsonaro fez um discurso em São Paulo em que ele citou nominalmente um ministro do STF e disse que não ia mais cumprir ordens desse ministro. Que ministro do STF é esse que o Bolsonaro citou? É o Gilmar Mendes, o Alexandre de Moraes, a Carmen Lúcia ou o Luiz Fux? Eu acho que... A C é o Alexandre? A B é o Alexandre de Moraes. Eu vou nessa. Letra B? Confirma? É. Acertou, hein? Acertou. Agora vai, hein? Agora eu acho que vai ser a ordem caminhada de acerto, velho. Ah, agora eu vou acertar todas. Pode vir. Esquentei. Ó, mais uma pergunta sobre esse tema, então. No dia seguinte aos protestos, o presidente do STF, Luiz Fux, respondeu a Bolsonaro. Ele disse que desprezar a decisão judicial é crime de responsabilidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Acertou. Mais um, hein? É, tá isso. Caminhada do STF. Agora? Tô voando agora, tô voando. Legal jeito. Podia ter aquele lance assim mais musical, né? Pra galera que é músico, né? Da próxima... É, que a gente não quis aliviar muito, né? Você tá chegando agora, mas da próxima vez eu prometo que vão rolar umas perguntas mais aí de música. Percebi. A China vai limitar o tempo de acesso dos menores de 18 anos a videogames online. O pessoal lá, os gamers lá da China ficaram revoltados, protestaram, enfim. Por quanto tempo esses adolescentes vão poder jogar, segundo essa nova regra? Letra A, 10 horas por semana. Letra B, 7 horas por semana. Letra C, 5 horas por semana. Ou letra D, 3 horas por semana. 10. 10 horas por semana? Errou. 10 horas por semana. O pessoal lá tá indignado. Aí eu vi, hein? Evolução, hein? A polícia informou nessa semana que prendeu o homem que pode ser o financiador de um mega assalto que aconteceu numa cidade do interior de São Paulo. Que cidade é essa? Itu, Arassatuba, Campinas ou Sorocaba? Sorocaba. Errou. Letra B, Arassatuba. A gente tá vendo aí tudo caro, né? No mercado, tudo caríssimo. Aí agora saiu a inflação de agosto, que foi a maior pra esse mês, né? O mês de agosto, desde o ano 2000. Qual foi o item ou produto que puxou essa alta aí da inflação? Tomate, feijão, aluguel ou gasolina? O que você acha que tá mais caro? Gasolina. Acertou! Certa a resposta. Realmente tá complicado, hein? Só quem vive sabe. Uma cidade brasileira foi escolhida pela revista inglesa Time Out como a 31ª melhor do mundo no ano de 2021. Essa é a melhor colocação de uma cidade da América do Sul nesse ranking. Que lugar é esse? Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo ou Curitiba? Não tem os critérios avaliados, não, né? Não. Vou te dar uma dica. Esse ranking considerou, assim, as mudanças que a cidade sofreram durante a pandemia, né? É um ranking especificamente de 2021. Então, ele já considera como é a cidade depois da pandemia. Eu acho que, sei lá, Curitiba? Errou. São Paulo. Curitiba é uma cidade muito boa, muito organizada, mas é São Paulo. É isso, Viegas. Mas foram três. Nossa senhora, hein? Não, tá bom. Pra quem achava que não ia acertar nenhuma, vai. Tá legal. Mas tinha que ter vindo mais da música, né? Não, da próxima vez eu prometo. Olha, eu prometo de verdade, tô fazendo esse compromisso aqui com você, que da próxima vez vai ter mais música. Roda aí o ranking pra gente ver qual que é a posição do Viegas. Viegas, obrigada demais. Fechou. Aí dá uma olhadinha lá no chat. Aí você já fica mais por dentro da próxima vez. Consegue amplificar a média? Boa, boa. Valeu a dica. Tchau, tchau. Valeu. E você, sugere aí quem que você quer ver aqui também, saber se tá bem informado, se tá ligado aí no que tá acontecendo. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto